Bom dia galera, a produção do Iparela aí ó, 24 horas, a noite inteira a maquininha ficou ligada, encheu o bag, ferramou um pouco aí no chão, mais um meio bag, mais ou menos, tá aí ó, trabalhando no 12, não ficou ninguém aqui não, então, top hein, tiseira, produção de óleo tá no 12, e produziu óleo hein, produziu óleo aí ó, de ontem até agora, olha aí, mais de meia caixa, 300 litros de óleo já tem aqui, beleza?